E aí pessoal, o Isaac e o Jeff, hoje vamos testar o Spark Linux aqui, não só testar, mas fazer a primeira impressão aqui, que eu nem vi ele ainda, tá? Eu vi que tá tomando aí um espaço essa distribuição, justamente por conter três edições e também trabalhar com semi-roll e release. Esse conceito aí é novo pra mim, mas a gente vai ver. O semi-roll e release, pelo que eu tava lendo, ele trabalha em cima da base do teste do Debian, né? Então, ambos aqui, as versões estável e semi-roll e release, trabalha em cima do Debian, tá? O site é bem legal, sparklinux.org, tem questão de acessibilidade aqui, alto contraste, gostei bastante também. A parte pra dar um incremento no texto aqui, né cara? Bem legal, né? A parte de acessibilidade aí é interessante. Meu site vai fazer uma reformulação em 2023, quero ver se traz aí acessibilidade também pro site. Vindo aqui em download, a gente vai ter duas bases aqui, tá? Como eu falei, estável e a semi-roll e release, tá? Que também, como eu falei, é um conceito novo pra mim aqui. Vou vir na estável aqui. E ele conta, cara, com três edições, como eu falei no início pra vocês, tá? O Game Over, que é voltada pra gamers, tá? Isso aqui é até interessante a gente fazer, talvez, um outro vídeo pra testar. A gente tem a versão multimídia, que é pra criação de áudio, vídeo e páginas, né? Os sites aí, HTML. E também a versão resgate, tá? A versão resgate, que é pra consertar uma distribuição quebrada. O modo live aí que a gente conhece, tem várias distribuições que fazem esse processo. Aliás, qualquer distribuição fornece esse processo, né? Eu baixei duas aqui, tá? Eu baixei a versão mínima, que é a versão mínima com interface. E a versão XFCE, tá? Eu vou testar a XFCE aqui com vocês, pra gente ver aqui o funcionamento desse cara, cara. E agora eu tô querendo. Vamos lá ver se tem inglês aqui, tá orando, tem algumas coisas aqui. A gente vai ter que dar uma olhada. Como eu falei, é a primeira vez que eu vou testar aqui com vocês. Aqui o splashzinho deles, bonitinho. Spark Linux. Enquanto tá botando, galera, não esqueça meus cursos. Lackdjf.com.br Se você quer aprender mais sobre Linux, segurança, tá? Tem um monte de curso legal gravado e cursos ao vivo. Dá uma olhada. Você pode ainda entrar nos cursos que já estão em desenvolvimento. Tá todos sem certificação no final. Plataforma própria. E gravado, a gente tem um pacote aqui com o último curso que saiu, que é o veículo para iniciantes, tá? Então tá esse valor aqui, todos esses cursos aqui. Beleza? Valorzinho bem simbólico pra todo mundo. Fechou? Tá o link aí na descrição. Dê uma olhada aí. Vamos ver lá, então, ele aqui, porra. A tela já iniciou bem aqui, a versão XFCE. Vamos botar aqui o monitor, ver se a gente acha. A display aqui. Deixa eu arrumar o display, porque VirtualBox é assim mesmo, cara. Tá 1400x900. Manter essa configuração. Ó. Então ele já vem com essa tela de bem-vindo aí, né? Como eu falei, eu não tinha testado ainda, eu não tinha nem visto, né? Aqui temos algumas informações. Fórum pra acessar o fórum, o wiki, tá? Então ele vai abrir uma página web. E ele bugou porque ele fechou o negócio. Ou é o come dele ali? Ah, ele vai abrir o... Beleza, o Firefox. A gente já sabe que tem Firefox ali embutido. Vamos ver se tem a tela de all come aqui de volta. Ah, voltou, tá? É, repositório do Git. O upgrade, o app center. Então, eles têm esses caras. Vamos ver o system info aqui pra ver como que tá consumindo. Tá aí. Ó, um aplicativinho aí do... Pra monitorar o sistema, né? Legal. Isso aqui é muito interessante, né? Pessoal aí que gosta bastante de... Ó, os módulos. Gosta bastante aí de... De interface, né? Tem um aplicativinho bem completo aqui. Vamos fechar pra ver? Eu acho que ele volta. Era o certo era deixar essa tela aberta, né? Vamos ver um about aqui pra ver. About sobre o sistema. Ó, legal. Bem ao estilo isso aqui que eu tô achando. Bem estilo MX Linux, cara. Com os aplicativos e vinhos assim bem simples. Me parece que isso aqui é feito até em AD, né? Em Shell. Mas, enfim. Me parece que é uma coisa bem simples mesmo. Depois a gente vai ver se é feito em AD mesmo. Backup. Vamos ver o que é esse backup aqui. Vamos explorar, né? Ó. Spark Backup System, ó. Ele tem um esquema de backup, ó. Tem modo texto. E modo GUI. E ADBased, ó. Tá vendo? Encher o script, ó. Vamos ver Spark aqui pra ver. Ó, eles têm alguns aplicativos, hein, cara? Tem mesmo. Assiste o Upgrade. Isso aqui eu tinha visto essa ferramenta que é o Spark Upgrade. Dei uma lida. É... E eles têm essa ferramentinha pra atualizar ao invés do APT, tá? Mas aqui não tem, não. Vamos ver backup aqui pra ver. Ah, tem o Time Shift. Será que não? Eles vão usar o Time Shift, mas... Até porque, né? Não tem lógica aqui. Mas eles têm esse esquema de backup. Isso aqui fica aí pra você dar uma olhada depois. Ah, mas tem que instalar, né? Obviamente. Ó, vou ter que instalar o sisteminha do backup. Me parece, tá? É uma ferramenta bem simples, mano. Editar backup, informação, FI... Clean Cache, ISO... Ó, que legal. Create a backup ISO Image for Live User, cara. Criar uma ISO de backup com o usuário live, né? Legal isso aqui, cara. Bem bacana, ó. Então eles têm um esqueminha aí de backup. Estão usando aí a DocWiki, né? Pra fazer essa wikizinha. Bem simples. Bem legal, né? Vamos ver depois o App Center aqui. Vamos ver agora já. Password Live aqui em áudio, ó. Tudo feito em chão. Como assim tá errado? Spark, será? Tinha que ser live, né? Acho que ficaria mais simples. Beleza. Atualizando a lista. Esse aqui ele deve estar rodando o APT Update por trás dos panos, né? Atualizando a lista de repositório pra trazer todas as versões mais recentes do softs. Com, sei lá, ó. Onde tá usando a Stable. Ele tá puxando aí a parte mais... É... Dos pets e tal, né? Já peteados, né? Olha aí a listinha deles, ó. Ah, gostei, cara. Não é tão feio não, mano. Claro que deve ser bem... Aplicações, APTUs. O que que é isso? Ah, aqui é a parte de... Legal. Legal, legal. É um painel de controle pra você trabalhar ali com os pacotes, né? Atualização total aqui do sistema. Safely Upgrade System. Vamos botar isso aqui pra ver. Olha, ele abriu o terminal. Ó, isso aqui. É que assim, bem com o Spark, tá? Eles mesmos falam que não é voltado pra iniciantes, tá? Então isso aqui é uma ferramenta pra te ajudar, né? Eu só não entendi aqui porquê, ó. O Wellcome, ó. Tem alguns bugs ainda, como a gente pode ver. A tela de Wellcome voltou. Não, era pra ter ficado fixo naquela tela, né? Então tem 345 MB aqui de atualização. Vou dizer não, porque eu não preciso, tá? Ó, ele retornou aqui. Essa tela era pra ter ficado aberta, né? Mas tudo bem. Vamos ver, botar o Refresh Package List ali. Tá vendo que ele fecha a página lá, galera? Tem algumas coisas pra melhorar. Já vimos que tem alguns pontos aí, né? Shirt Packed from Repository. Vamos ver aqui como ele bota. Vamos botar aqui um Tor. Torzinho. Não achou nada? Left Pad. Não achou. Install Package from Repository. Install Package from Local Driver. Então, se tiver um pacote aqui, eu consigo instalar, né? Um pacote que eu baixei na minha máquina. Remover pacotes antigos. É bom que ele... Legal, legal, legal. Não é tão ruim, não, cara. Isso aqui, por mais que o cara seja um pouco mais avançado, sabe o que tá fazendo, a gente consegue... A gente consegue trabalhar de uma facilidade maior aqui, né? Legal. Não é ruim, não. Ó, aqui pra editar o repositório. Só que precisa de root. Eles vão dar um acesso. Então, faltou esse esquema aqui, ó. Aqui é pra editar a lista de... Ah, não. Eu tô como root, né? E, ó... É. Eu tô usando a parte do root aqui. Legal, legal. Vamos fechar isso aqui. Mas legal que ele vem com isso aqui. Isso aqui é um acesso mais rápido, né? É... Ó. Remover pacotes não livres, né? Ó, uma porrada de pacote aí, mano. Isso aqui tudo... Todos os pacotes que a gente viu ali, é justamente pro seu sistema, o seu computador conseguir rodar, tá? Não é todos os computadores que a gente consegue botar uma distribuição 100% livre, tá? E aí que entra algumas distribuições, assim, que te dão uma força, né? Legal. Eu tô perdendo um tempinho aqui, porque eu também tô vendo com vocês. Parte de aplicação, então, a gente viu a PTUs aqui, tá? Ó, pra atualizar e tal. Gente, bem legal essa parte aqui. É... Vamos ver os acessórios que que tem aqui, ó. Bem que ele é bem... Tá vendo, ó? Vamos ver um terminal aqui se tem um... Ele é bem capado, né? Justamente porque... Como é programado isso aqui, com um shellzinho e tal, eles têm que fazer de uma maneira mais simples, né? Não tô dizendo que o shell é limitado. Não. É porque eles botam ali um número limitado. Na verdade, eu falei errado. Na verdade, o programador é que vai te botar as ferramentas ali que você pode ter acesso. Tá? Então, é complicado. Não vai ter todos os pacotes aí do Debb, etc, né? Bem difícil. Vamos botar aqui um terminalzinho... Terminológico. Isso aqui é bonito pra caramba. Vamos ver como ele vai rodar aqui, ó. Tem uma informação do pacote. Instalar aqui embaixo. Eu posso retornar aqui em cima. Vamos botar o install. Vamos ver aqui. Tá vendo que a minha internet está quebrada? Ou o pacote não está disponível? É, tem algumas coisas aí complicadas, hein, cara? Vamos ver outra coisa aqui pra dizer que... Vou terminar o FB Term. Só pra gente tirar o desencargo aqui. Ó, esse foi. Vamos ver esse cara aqui agora. O funcionamento dele. Pronto. O pacote instalado com sucesso. Vamos ver aqui se tem o terminal. Eu nem lembro qual que é o FB Terminal, eu acho. Nem lembro qual que eu instalei, mas a princípio era pra ter dado certo. É o FB mesmo. Não apareceu ainda, tá? Nem vi os aplicativos. Só tô olhando as ferramentas aqui. Assim, ó. Já vamos falar sobre a ferramenta, tá? A ferramenta é legal, tá? Interessante, bem intuitiva, tá? Tranquila pra ser utilizado. Não dá pra um usuário do Windows ver mexer nisso aqui porque... Talvez ele fica meio assim, né? A ferramenta parece ser meio medieval. Só que eu tô gostando da ferramentinha, hein, cara? Bem intuitivona, assim, na... E rapidinha, né? Bem legal. Acho legal as ferramentinhas aí que eles proporcionam, tipo o MX Linux, né? O mesmo naipe, assim. Legal que qualquer pessoa pode ajudar a desenvolver. Ó, o Claudio César de Saia e Elton Fabrício Ferreira, ó. Tô ajudando a traduzir aí. Parabéns, né? Por tá ajudando a comunidade. Spark e de software livre geral, tá? Vou dar um S aqui agora. E a tela de Alcome. Vou deixar de lado por enquanto. Aqui a gente tem, ó. Olha só o manual de... Online, né? Pra instalação do sistema, tá? Como hoje é normal que todo mundo tenha internet. Ele tem um manualzinho aqui com calamares. E ele tem também... É duas versões aqui, ó. Esse aqui tá dizendo que não tá sendo mais usado, ó. Desde a versão 4.5. Mas a gente tem a versão calamares e... O Advanced Installer. Pra instalar o Spark Linux. Vamos ver isso aqui, como que é essa ferramenta. Ah, ele via... É um instalador próprio deles. Deixa eu ver primeiro qual que é esse instalador que tá aqui. Deve ser com calamares, né? É, com calamares. Calamares... Aquele ponto positivo. Eu sempre falei que é um instalador muito simples e muito fácil, né? Vamos ver aqui outro instalador aqui. Se eu vou ter que chamar, ó. Tem aqui, ó. Spark Advanced Installer. Acho que é V&L de comando. Aí ele já pegou o Brasil aqui no início. Vamos botar Brazilian. Beleza. Tá dizendo aqui, informando alguns processos, né? É, eu também tinha que pegar o que sai do seu livro. Ele foi pôr uma versão usando os comandos, tá? E instalar também o Spark Backup Core. Vamos deixar assim, primeiro. Se a gente tiver. Botando tudo, ó. É, ele vai fazendo um misto aí, ó. Com certeza, Shell Scripts aqui. Esse aqui tem cara de ser um... Não, é um... Um Dialogue. Tem cara de ser o Whip Tail isso aqui, cara. Vou botar qualquer um aqui mesmo, só pra gente testar. Vou botar qualquer um. Vai gerar o Locale. É bem, é bem... É bem pra modo mais avançado mesmo, né? Ó, tá vendo? Eu não vou fazer a instalação dele, né? Se vocês quiserem a instalação do Spark Linux em modo avançado, bota no comentário. Jeff, traz o modo avançado pra gente. Eu trago pra você. Se você quer mais uma review, uma base pra você que não consegue testar o sistema, a gente testa pra você e mostra, né? Bem simples isso. Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui. Então, o instalador eu vou deixar de lado, mas a gente tem essas duas versões. Então, se quiser, comentário aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou ver se eu vou conseguir fechar ou se ele vai começar a dar umas bugadas muito loucas. Isso aí do instalador, meu amigo. Aê! Ó, então ele é uma... Meio que um misto de IAD com o Wiptail, tá? Então, o IAD é aquela interfacezinha e o Wiptail é via terminal. Lembrando que se você quer aprender, isso tem no Curse Shell Script, tá? Não com o IAD, mas eu tenho mostrando com o Dialog, que é meio que parecido, tá? Então, o Shell Script tem um cursinho, tá? Naquele pacote, ou você pode pegar a VULS também. Bem legal. Agora vamos no menuzinho aqui, deixa eu fechar esse negócio. Cara, eu não gosto desse menu virado pra direita aqui, mas... Ó, parece que ele é uma distribuição. Ele é meio gordinho, cara. Tem bastante coisinha aqui, ó. Tem um LIDM GTK. Desenvolvimento não tem nada. Gráficos... Nada. Tá? Só tem visualizador de imagem. Esse tipo de coisinha básico, né? Do... Servições de estalo aí. Não vem nem com GIMP. Firefox. Firefoxzão padrão, né? Hackchat, pra quem gosta de um IRC. Coisa boa, cara. Adoro o IRC, hein, cara? Inclusive, eu tenho um servidor, tá? Só botar slackjf.com.br. Na porta 6697, tá? Que é a porta com o SSL. LifeArea aqui pra... Isso aqui é um leitor? Ah, um leitor aqui, RSS. Legal. Eu não conhecia esse cara aqui, LifeArea. Eu já vim com alguns caras aqui também. Eu não sei se é do... Deve ser do próprio, né? Legal isso aqui, cara. Isso aqui é bom que você não precisa ir até o site. Eu tô precisando usar um leitor, assim, de feed, cara. Porque, galera, eu... Bom, eu vou ser bem sincero. Eu devo ler aí por dia uns... 50 sites de notícia. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E eu perco muito tempo indo no site. E às vezes eu fico mais tempo que necessário. Aí eu clico num site, eu vou pra outro. E assim você fica mais focado. Legal ter esse leitor aqui. Não é todas as distribuições que vêm com esse tipo de leitor, tá? Não tô dizendo que é difícil botar, instalar e tal. Você pode instalar. Mas é legal aí você ter... Algo assim pra você focar. Ah, eu quero ver aqui do Planet Debian, né? Você tem ali notícia, alguma coisa assim do tipo. Ó, música e blog. Caramba, o que que porra é essa? Aí você tem a notícia ali, talvez não completa. Mas pelo menos uma entrada que pode ter naquela notícia, tá? Tá o Elon Musk ali que assumiu, né? Então a gente pode ver a notícia assim. Objetivo, tá? Eu gosto bastante dessas partes. Vou até anotar Life Area aqui. Deixa eu até anotar no meu bloquinho. Que eu vou... Life Area. Não é área não, mano. Eu vou anotar porque depois eu vou dar uma olhada melhor nesse cara aqui. Então a internet é isso. Ó, a gente vem com a Rise Up VPN, cara. Legal isso aqui. Tá? Lembrando que assim, galera. A Rise Up eu gosto bastante. Eu tenho e-mail, eu tenho serviço lá, tá? É... Eu gosto bastante do coletivo da Rise Up. Sou muito top assim, tá? Então pra uma VPN que é gratuita, a Rise Up é top. Pra caramba, tá? A gente trabalha aqui com a NordVPN, né? Vocês sabem que eu uso e tal. O canal é patrocinado pela NordVPN, que é boa também. Mas pra gratuito, a Rise Up é muito boa. Vamos clicar aqui, ó. Vamos ver se ele vai conseguir abrir aqui. Ele tem um íconezinho, ó. Não startou por enquanto. Eu sou agoniado também. Ah, Spark Online Installation, que tá lá na área de trabalho. Thunderbird Transmission, né? Pra puxar os seus torrents. E o Get pra melhorar a parte de downloads aí também. Ele trabalha com múltiplos downloads como normal, né? Esse aqui é básico, mas ele melhora o download. Tem gente que usa e curte pra caramba isso aqui. Então na internet é isso. A Rise Up aqui, ela não tá funcionando. Eles devem ter feito uma gambiarra pra fazer isso aqui. Rise Up VPN, a gente chama pelo terminal. Não tá rolando mesmo. É lá do Ubuntu isso aqui, né? Eles são bases débias. Devem ter feito umas gambiarra aí pra... Pra pôr, tá? Tá dizendo que tem um já executando? Tá lá embaixo, ó. Vocês não tão vendo. Agora que eu vi, mano. Nossa. Que BO, hein? Ele não startou aqui. A gente tá com Rise Up aqui, ó. Eu uso pelo terminal. Isso aqui agora tá reconectando. Off. Turn On. Agora vai tá... Pela lógica da coisa. Era pra conectar. Esperar um pouquinho. Uma coisa que eu não mostrei antes é quando a gente abre o Firefox. Ele abre nessa pagina inicial que é offline, né? Ele tá em barro apt lá a página, né? Que é basicamente um linkado de tudo aqui. Tudo que eles têm. Legal, tá? Isso mostra, pessoal, que eles têm... Eles trabalham com detalhe aqui, tá? Legal isso aqui. Apesar que é simples a distribuição. E simples não quer dizer que é ruim, tá? Simples é simples. E eles têm uns detalhezinhos que eles botaram ali pra... Gostei, cara. Gostei mesmo. Tá aqui, ó. Então, a Rise Up tá conectada. Tá? Vamos testar aqui pra ver se ele tá rolando mesmo. Pelo meu site. Vamos ver? Não sei se vai tá conectando, hein, mano. Se a gente vai conseguir aqui dar um... Pick Location. Localização recomendada. Tem manual também aqui, ó. Isso aqui já parte pra Rise Up, né? Posso botar local recomendado. E tem um status aqui que tá conectando, ó. Pelo jeito não tá rolando. E isso quebra a gente, cara. Mas, enfim. Fica um aplicativo muito bom se você não tem um trocadinho... Pra comprar uma VPN ali, né? Apesar que a NordVPN é bem barata. Tá no comentário aí... Um cupom de desconto pra você. Né? Bota lá o cupom ISACJEFFMAN e tal. Tá o link na descrição. Mas a Rise Up, pra quem não tem uma graninha ali e tal... Você pode usar que é muito boa também, tá? Tá ali conectando. Infelizmente, acho que não vai rolar. Não tem problema. Vamos seguir com o nosso... Nosso amigo aqui. Tá. Então essa área a gente já explorou. Vamos multimídia aqui. Cheese, né? Pra... Ligar o webcamzinha. Tem alguns... Plays de áudio. Ah, cara. Eu não gostei desse aqui. O Voco Screen tá aqui. Podia ser o Simpses quem recorda, né? O Voco Screen é bem paia. Não gosto muito dele, tá? Mas é uma opinião minha, né? Lembrando que é uma opinião minha. Mas eu não curto muito ele não, cara. Gravador de tela e etc, tá? Não gosto muito dele. Acho ele meio... Meio paia. Prefiro o Simpses quem recorda. É... Read Station? Ah! Ouvi uma música aí, cara. Ó. Eu não vou pôr aqui, mas... Vamos testar pra ver aqui. É. Foi. Ó. Legal. Radiozinha. Eu adoro uma rádio pra trabalhar. Então é isso. Multimídio tem esse processo aqui. Alguns... Office aqui. O LibreOffice é padrãozão, né? Padrãozão aí. Galera... Tô vendo que vem com necessário, né? É claro que eles erram em algumas partes aqui de botar, por exemplo... Player de áudio, player de música, muito. Eu acho que é ruim isso, tá? Acho que tem que focar em um só e um que faça tudo. VLC faz isso. E tá tudo certo. Depois o usuário ele instala. Mas não é ruim não, cara. Aqui o Aptus. Aptus, né? Que a gente viu. O Sirapt que tá aqui também. Tá? O Speedgrade eu vou olhar agora. Tá? Tá? Tá dizendo que é um Live System, né? Eu preciso fazer a instalação num disco físico, tá? Pra daí a gente conseguir fazer uma atualização ali. Mas, tudo bem. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Vamos ver se eles esqueceram alguma coisa aqui. Não, não esqueceram. Tem distribuição que esquece o Restore aqui, ó. Tem uma versão da M Linux que foi a distribuição que eu criei. Que ela, alguma... Eu não vou falar a versão, mas alguma versão tinha um Restore ali cheio de coisa. Que eu esqueci de apagar na época. E tá até hoje. Fica num processo histórico aí. Furi menos HM. Isso aqui não vai ajudar muito. Mas vai dar uma... Meio que uma esclarecida. 946 mil. É claro. A gente abriu uma porrada e coisa aqui, né, cara? É, rapaz. Isso aí fica difícil, né? Mas ele não tá ocupando tudo isso, não, tá? Deve tá ocupando bem menos. Obviamente. Tem o NeoFit aqui, não? Não. ScreenFit. Não tem também. Então a gente vai fazer... Deixa eu fazer a atualização. Eu vou por aqui mesmo, cara. Eu vou pelo terminal que eu gosto de terminal, né? Vou botar do sul do sul aqui. PT Instal. NeoFit. Já vou falar as considerações finais do sistema. Ah, faltou também, claro, o nosso wallpaper, né, parceiro? Vamos ver o que eles selecionaram pra gente aqui. De all papers. Hum. Tô vendo que tem uns bonitão, cara. Ah, mas eles botam tudo com o Spark aqui. Dei não, não bota. Não bota, não. Marca d'água, não, cara. Pô, que lugar bonito, mano. Ah, tem bastante wallpaper próprio aí. Eu acho, né, que é próprio. Deve ser dos usuários e tal que... Acabo... Acabo... Natal, falando Natal. Olha lá, ó. Peirinho do Jeff, ele é. Legal, legal. Vem bastante coisa. É bem arrumadinho, assim, cara. Me falaram que era tipo MX Lennox, eu mexei de coisa e é rápido, ó. Eu tô sentindo a velocidade aqui em mãos, rapaz. Vou botar aqui. NeoFit. Um login próprio. Então, isso significa que... Eles não editaram. Eles têm um login próprio deles. Então, tá lá. Tá lá o nosso Spark Linux testado aqui. Pelo menos uma das versões, né. Vamos botar um catcher barra TCS Release. Tá lá. 64... 6.4 Polo. Poltolo. Gostei, tá, pessoal? Assim, agora a consideração final. Usável, tá? Rapidinha. Tudo nos trinques. Os aplicativos ali, como eu já falei, tem umas coisinhas pra melhorar, tá? Coisa simples, mas tem alguma coisinha pra melhorar. Mas é legal. Porque você tem uma coisa centralizada, só no clicão e tal. Precisa arrumar alguma coisa. Então, bem legal essa parte. E achei um sistema legal, tá? Não achei um sistema ruim, não. E, pelo jeito, ele é bem rápido também, tá? Apesar que ele vem com bastante coisa instalada e tal. Mas ele me parece ser bem rápido, tá? Deixa eu dar também mais um PS aqui. Deixa a gente dar uma olhada aqui no negócio. É, ele inicia com bastante serviços, né? Não tem como a gente escapar dele, não. Inicia com bastante serviços. Deixa eu trocar o segundo aqui pra 10. Olha, ele vai inicia com... Não é muito serviço. Eu já vi distribuição bem... O Manjaro é uma das distribuições que inicia com serviço pra caramba, tá? São... Isso aqui é serviço segundo plano, né? Você ficou executando segundo plano. Então, isso que consome memória, processamento, tá? Você deixa um aplicativo em background ali. Isso que consome os demons e tal. É como se fosse isso. Então, tem bastante serviço aqui. Mas não é exageradamente exagerado. Ah, legal, tá? Eu acho que tem... Tem futura de distribuição aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Não esqueçam meus cursos. Eu já vou no governo e fui.